O Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, tem sofrido com as pichações. E para tentar diminuir a ação dos vândalos, moradores e comerciantes da região apostam no grafite. São cerca de 4 mil casarões que formam o Centro Histórico de Olinda. Muitos deles têm mais de 300 anos. Os alemães gostaram. Eu amo isso. Mas nem tudo é preservado. Considerada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, a região histórica sofre com a ação de vândalos. Diversos prédios foram pichados, inclusive este, onde teria morado Maurício de Nassau, um dos colonizadores holandeses. Esses locais de patrimônio público são tombados, tem que ter todo um tratamento para fazer a pintura. Não pode se colocar qualquer tipo de tinta. Este comerciante já perdeu as contas de quantas vezes precisou pintar a fachada do bar. Quando foi daqui a 5 dias, pode vir aqui contado. 5 dias. Está pintado já. Já está piscado. A solução encontrada por moradores e comerciantes é apostar no grafite. Segundo quem trabalha com essa arte, há uma regra entre pichadores e grafiteiros. Onde há um grafite, não pode haver uma pichação. Este aqui foi tão bem feito que parece que está em três dimensões. Carlos era pichador. Meu nome é Carlos André, tenho 37 anos, mas já fui pichador durante a minha adolescência. Já pichei em muitos locais aqui da nossa cidade histórica, Olinda. Saía mais pela madrugada, no caso, para não ser pego. Mas hoje o que ele faz é arte. Participa de um projeto coordenado pela Secretaria de Turismo da cidade, que estimula o grafite na parte histórica de Olinda. Teve essa oportunidade aí, graças a Deus, e hoje estou vendo reconhecimento através da arte do grafite.